E aí, galerinha! E aí, pessoal, tudo bom? Como é que tá as coisas, galera? Tudo em paz? Galera, tô aqui ainda Terminando aqui a obra Da casa, né? Que eu já tinha mostrado aí pra vocês, ó Casona Grande aqui, pessoal Isso aqui é a cozinha, ó Ó, galera, foi feita aqui uma ilha Né? Isso aqui foi o que eu fiz aqui, ó Certo? Uma ilha aí, foi pós-cerâmica Um tampo em granita aqui, pessoal Do preto, né? Preto São José Ó, pessoal, essa bancada aqui, ó Essa bancada aqui foi eu que montei, tá? Nunca tinha montado uma bancada dessa na minha vida E a dona do serviço aqui me deu a oportunidade de montar Porque o cara da marmoraria Não veio, não veio montar Então eu tive que montar aí, galera, ó Vendo aí, ó Casona aí tá ficando show de bola Excelente, ó Hoje eu tô trabalhando aqui, pessoal Tô colocando o restante desses trinchos aí, ó Já tem um bocado cortado aí Os trinchos dessas... Desse quarto aqui, né, ó Mostrar pra vocês aí, ó Como é que ficou aí o banheiro Ó, pessoal, o piso aí, ó Excelente, tá lindo, né? Outra piazinha aí que eu também montei aí, pessoal Legal? Então por isso, gente Que eu não tô colocando vídeo no canal aí Sobre conteúdo de marcenaria, né? Essas portas aqui, pessoal Não foi eu que montei, não Foi um amigo O serviço foi passado pra ele aí De visto que eu tenho muito serviço pra fazer aqui, ó Mas assim, a casa aí, ó Tá sendo terminada, graças a Deus, né? Então logo, logo eu vou ter um tempinho aí, ó Pessoal, os trinchos tudo cortados aí pra colocar Certo? Logo, logo eu vou ter um tempinho aí pra... Pra fazer aí uns... Uns conteúdos legais aí De marcenaria aí pra vocês, tá, pessoal? Mostrar aqui o outro banheiro aqui Como foi que ficou aqui, ó Coisa excelente aqui O piso, pessoal, é todo de uma cerâmica só Se vocês verem, ó Sai de um quarto, entra no outro e assim vai Aí, pessoal Esse aqui é o banheiro, né? O banheiro Piazinha aí que eu montei também aí, ó Parede linda essa, né? Ó, galerinha O nicho aí que foi feito, ó Isso aqui é um nicho, ó Vem na parede, entra na parede aí, ó A dona da casa aqui me pediu pra fazer Eu fiz Pra ela aí esse nicho Né? O piso ainda tá sendo terminado aí também, pessoal Falta um bocadinho de coisa aqui ainda Mas se Deus quiser, logo, logo Eu vou estar terminando aí Então, galera, é isso aí que eu falei pra vocês, né? Então vocês Vê Vocês vê aí que Os conteúdos que eu tô colocando aí no meu canal Tá pouco Em termos de madeira, né? De marcenaria Justamente por isso, pessoal Porque eu tô terminando aqui a obra, tá bom? Mas assim que terminar aí Eu vou estar aí trazendo aí pra vocês Uns conteúdos legais Olha esses lustres aí, pessoal Bonito Vou estar trazendo aí uns conteúdos legais aí Pra vocês aí, tá bom? Mas Desde já Agradeço a vocês aí Os inscritos do meu canal O canal tá crescendo Tá chegando aí a quase 400 já, né? Se Deus quiser Chega a 400, 500 e vai lá Vai crescer junto com vocês E comigo, tá bom? Então Um abraço aí, pessoal Pra vocês aí Passando aqui só pra dar esse alô Pra vocês aí E Se inscrevam aí no canal Deixa o like Compartilha aí com os amigos Vamos pra frente Valeu!